Olá amigos do Degustando Vinhos, sejam bem-vindos a mais um programa. Estou aqui na Antártida, atrás de mim o Iceberg A23A, o maior iceberg do mundo, com centenas e centenas de quilômetros. E hoje, rapidamente, vou degustar um vinho aqui, que eu comprei na Argentina. O vinho de hoje é o vinho Routine Sirá, ano 2021. Não vou falar sobre o vinho, já fiz vários programas do Routine, mas vamos mostrar aqui, pelo menos, um cenário com essas geleiras espetaculares. Vou fazer a análise direto do vinho, e depois que eu fizer a análise do vinho, eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui da geleira. Bom, o aroma dele em repouso, um aroma bem legal, tem framboesa, tem ameixa, tem amora, tem uma baunilha, tem um tabaco, eu gostei muito do aroma dele, já estava sentindo o aroma subindo para cá, estou na parte mais alta do navio, uma das mais altas, né? Bem legal em repouso. Vamos dar uma aerada para ver como ele se porta? Simplesmente maravilhoso esse aroma, achei bem legal. É uma fruta bem interessante, misturada com baunilha, com tabaco, com chocolate, muito bom o aroma desse vinho, muito legal mesmo, e foi bem barato, não lembro o preço, depois eu coloco na descrição. Mas foi algo em torno de R$50,45. Vamos colocar na boca? O vinho eu acabei de sair lá de dentro, ele estava a 18 graus, tá? Aqui deve estar a 0 graus, menos 1 grau, com a sensação térmica, menos 5, né? Mas tudo bem, vamos lá, pelo amor ao vinho, vamos fazer a degustação dele. Na boca, ele tem uma pegada média, ele tem bons taninos, não tão fortes, médios. Uma persistência legal de 7 segundos, mais ou menos. Confirme essas frutas, confirme essa madeira, muito interessante. Vamos de novo. O aroma dele está sensacional, está muito legal. Na boca, ele confirma esses aromas de fruta, de tabaco, de baunilha. A harmonização do enólogo fala de pratos orientais, alguma coisa assim. Eu acho que dá certo, tá? Com pratos um pouco mais apimentados, orientais, não sushi, sashimi. Pratos orientais, não tem nota de especialistas. E potencial de guarda de mais ou menos 8 anos. Bom, eu achei um belo vinho, tá? Um vinho que eu acho que vai crescer um pouco, tá? Gostei muito dele, um excelente custo-benefício. A minha nota para esse vinho é nota 92+, tá? Bem legal o vinho. Isso aí. Vou curtir agora o vinho lá embaixo, porque aqui está muito frio. Mas antes eu vou mostrar para vocês, vou dar uma pausa no vídeo e vou mostrar na sequência o maior iceberg do mundo, que fica na Antártida. Estamos a alguns 150 quilômetros da Ilha Elefante, que é a primeira ilha da Antártida. Mas estamos passando agora nesse iceberg que é o maior do mundo, chama-se A23A. Caso alguém tenha curiosidade, procure na internet, que eu não sei muita coisa. Só sei que é muito grande. Eu vou mostrar ele para vocês na panorâmica, que está passando do outro lado, que o navio está rodando. Já volto para mostrar. Aqui, ó. Ele começa lá. E não tem fim lá para o fundo, são centenas de quilômetros, eu acho. Ó, 60 milhas, 60 quilômetros de distância, tá? Que ele tem. Olha lá, olha a geleira que linda ali. O fio está aqui do lado, mas tudo bem. Eu agradeço quem assistiu a esse programa especial desde a Antártida. Peço que você curta o vídeo. Peço que você se inscreva no canal. E peço que você divulgue o nosso canal para amigos, familiares e outros. Direto da Antártida. Um abraço a todos e... Cheers!